A frase é antiga, mas talvez mais atual do que nunca. Não se apaga incêndio com gasolina. Isso se aplica perfeitamente no ambiente político e social de uma nação. O vandalismo de 8 de janeiro é um fato que, penalmente, precisa ser isolado e seus atores punidos. Cada pessoa por seu respectivo ato criminoso. É assim que funciona no direito penal e ponto. E, inclusive, não vejo representação que diga algo diferente disso, nem mesmo na institucionalidade política. Não tem partido, deputado, organização social que tenha vindo defender aquelas atitudes. E vejam quão diferente é das vezes em que houve vandalismo do MST, Black Blocs, ou de centenas de invasões e arruaças feitas por movimentos de esquerda nas últimas décadas em suas mais diversas matizes. Estava dois minutos e lá tinha um deputado do PT, PSOL, PCdoB, pronto para defender a livre manifestação, para ver legitimidade, para justificar, acusar, inclusive, de criminalização dos movimentos sociais. Agora, não. Tem aí um consenso dos atores influentes da opinião pública brasileira sobre a punição e mesmo atores que, eventualmente, se identificam com as causas. Com as causas, não com as atitudes dos que invadiram os palácios. Mas a punição é apenas uma parte dessa história e alcança apenas uma parcela mínima da oposição à Lula, que são aqueles arruaceiros. Porque o antipetismo está na rua como um movimento novo, dei rua praticamente a partir de 2013. Lá se vão dez anos e, desde lá, as manifestações foram pacíficas, ordeiras, cívicas. E essas pessoas, que são, no mínimo, metade da população brasileira, ordeira, pacífica, cívica, democrática, essas pessoas não podem ser tratadas como a exceção. Mas muitas e muitas atitudes institucionais dos poderes jogaram e jogam gasolina sobre esse calor social que, de fato, existe, sobre essa evidente tensão da sociedade brasileira. De novo, nada, nada, nada justifica o vandalismo de 8 de janeiro. Mas onde estão os líderes de mediação, como disse o Tarcísio, que façam gestos concretos de pacificação, especialmente a partir dos poderes. Lula, Flávio Dino e alguns entornos, só o que fazem, a partir do precedente de 8 de janeiro, é avançar sobre as liberdades, não dos vândalos, mas de todos que ousarem discordar desta neodemocracia composta por defensores, por exemplo, da antidemocracia venezuelana. Então, se pacifica uma nação punindo quem cometeu crimes? Sim, mas não se pacifica uma nação gerando medo generalizado, inibição da oposição e perseguição do aparelho estatal contra cidadãos. A antidemocracia se combate com mais democracia, não com menos. Até amanhã e vamos com fé.